E aí? Galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, ok? E aqui a continuação direta do vídeo passado, em que eu irei explodir o resto dos Twinkles Slimes, se eu não me engano são 6 ou 7, beleza? Então vamos explodir todos eles pra liberarmos aí o máximo que a gente pode dos instrumentos musicais, beleza? Beleza? Cara, se você é um pinguim, já deixa um like aí, se não é um pinguim, se inscreve no canal pra virar um. E é isso, galera, vamos lá em busca do primeiro Twinkle Slime aqui no canal, ok? Aqui desse vídeo, beleza? Detalhe que eu vou explodir o primeiro Twinkle Slime, ok? E eu vou procurar juntamente com vocês, né? A gente vai achar o local aqui. Mas, galera, o que acontece? Depois disso, isto é, cara, tem muito... Tem muito que eles tentando assim hoje? O que tá acontecendo, gente? O que é isso? Tem muito Slime, galera. Vamos jogar lá pra nadar um pouquinho no oceano. Tem muitos Slimes assim. Perdi muita vida, olha só, tô com 205, cara, que absurdo. Mas tudo bem, a gente recupera bem rápido também. Enfim, eu vou procurar esse Slime aqui, esse primeiro com vocês, e depois os outros eu já vou direto pro Slime, beleza? Então é isso, esse é o tempo aqui que eu tenho pra conversar com vocês enquanto a gente vai na jornada, beleza, galera? Agradeço a todo mundo pelo feedback, como sempre. O vídeo passado teve bastante acesso, tá? Agradeço a todo mundo. Bom, o local do Slime, ele tá aonde? Ele tá aqui, ó, galera. Calma aí. Vem pra cá. Tô seguindo a posição dele no mapa. Agora vem pra cá, pra cima e pega a ponte. É basicamente isso. Acho que é daquele cano, né? Que a gente... Aquela... Essa árvore aqui, ó, que tá em formato de cano. Vamos ligar a lanterna também, né? É importante, ó. Ligar essa lanterninha pra dar uma visibilidade melhor pra gente. Vamos ver aqui se eu tô indo pro caminho certo. Será que é pra cá vai também? Será que é por aqui mesmo? Acho que sim, hein? Não que pelo outro caminho seja improvável de se ir. É, não é por aqui, não. Vou pegar a Natália, no caso. Tá, tudo bem. Vamos pro caminho normal? Que é o caminho mesmo mais padrão, não é mesmo? Depois a gente vê como que fica isso. Vamos por aqui mesmo. Então, beleza, cara. Vamos pegar esse primeiro time com o slime. Eu vi algumas pessoas falando que existem alguns... Existe um instrumento que ficou de fora, não é mesmo? Tomara que a gente consiga, assim, um instrumento hoje aqui. Né? Só é o último instrumento que ficou faltando. Nós já temos cinco. Então, já é bastante coisa. Vamos torcer aí pra que eu consiga pegar esse sexto aí e último instrumento. Bom, é justamente por aqui mesmo, tá? Na verdade, não é pra cá. Na verdade, eu já passei, galera. Calma aí. Justamente, não é pra cá. Vamos descer, então, aqui. É, tô certo. Não tem como ser pra cá, não, né, cara? Pelo posicionamento do mapa aqui, ó. Ser meio por aqui, né? Justamente. Vamos lá. Tá, mas aqui a gente... Seria por aqui por cima, né, cara? Não tá falando que tem nenhuma montanha aqui, mas tem essa montanha, né? Quer dizer, não é uma montanha, não, 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 não. Tem que gastar um pouco de estamina aí, né? Cara... Se eu atravessar o tronco também, nada demais. Tá, vamos olhar aqui 100% do tempo. Ok. Isso aqui não é pra vir pra cá, é pra seguir direto aqui, cara. É, vamos... Tá, vamos tentar subir nesses... E aqui... E direto pra cá. Tá. É justamente por aqui. É por aqui mesmo, né, cara? Acho que tinha como se eu precisasse fazer esse malabarismo todo, mas de qualquer maneira também. Não tem problema, né? Pronto. Tá aqui. Agora é procurar o slime. Vou cortar por aqui pelas alemães. Aqui. Cadê o olho dele? Beleza, mais um slime explodiu. E bom, galera, como vocês viram, tá? Eu não ganhei nada, ok? Não peguei nada, aparentemente. Mas o slime explodiu, mas nada realmente ocorreu. É meio complicado, né? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Então, pegamos o nosso primeiro slime aí do vídeo. Vamos em busca dos outros, né, galera? Porque eu não desisto, beleza, cara? É, ornamentos. Novo artigo na Slime Pad. Bom, eu peguei isso porque um inscrito, tá? Comentou que... Ele tá aparecendo aí agora na tela. Que seria a... Que seria justamente esses ornamentos que eles não tinham colocado. E que agora eles colocaram, atualizaram. Então agora nós temos, olha só, o ornamento. Coisa que a gente não tinha antes, beleza? O que é bem bacana. Obrigado aí vocês que comentaram. O inscrito comentou especificamente sobre isso. Tá aí na tela. E vamos seguir o nosso vídeo, galera. Ah, galera. Claro, perdão, né? Eu não podia deixar de mostrar pra vocês as músicas antes de pegar o segundo slime aqui. Porque sempre eu acho que muda, né? E vamos confirmar pra ver se isso é verdade mesmo. Um detalhe é que eu tirei a música do jogo, tá? Pra ficar somente com esse som aqui e alguns outros efeitos. Como, por exemplo, o som aqui do Slime de Fogo, né? Porque não tem como tirar eles sem tirar esses daqui também. Mas é isso. Vamos continuar, tá bom? Sem o som do jogo, galera. Pra gente prestar mais atenção nessas musiquinhas. Pra ver quais a gente conhece. Olha isso, cara. Essa daí é muito... Eu conheço essa música. Eu não sei cantar, mas eu conheço. E aí a gente finaliza, ok? Então vamos agora sim pro segundo slime. Beleza, galera. Voltei. E o segundo slime está localizado nessa ilha aqui, beleza? Eu peguei esse teleporte roxo de lá da fazenda e achei. Foi bem tranquilo, bem fácil. Vamos lá, ele. Maravilha. Tá aí, né? Mais um. Explodiu também e nada ocorreu em relação ao instrumento, beleza? Ao instrumento. Será que não iremos conseguir pegar esse último? Eu realmente não sei. Alguém que pegou aí, comenta por favor o que conseguiu pegar. E se pegou, como conseguiu pegar, beleza? Se alguém jogar Slime Ranger aí, tiver na Steam atualizado bonitinho, comenta pra mim que eu quero saber, beleza? Então o nosso segundo foi explodido. Vamos ver os instrumentos aqui, ó. Tá vendo? É diferente. Esse daqui não tava antes, né? Esse daí foi tipo... E aí, não foi? Só que incompleto. Cara... É, esse daí tá meio com isso. Essa música eu não sei explicar de onde quer, mas... E aí começa a repetir, mas é isso então, galera. Esse foi o segundo Slime. Beleza, galera. Tô aqui com mais um, cara. Ok? Hoje é... O terceiro, na verdade, é daqui. Tá? E... Dessa ilha. E dessa ilha você tem que vir aqui, que é dentro da sua parte da fazenda, entre aspas, tá? E pegar esse teletransporte aqui. Pelo menos eu espero que seja isso, né? É, justamente isso mesmo. E aí, ele deve estar por aqui, em algum lugar, cara. Olha lá. Todos os Slimes desses locais são repetidos, né? Já vieram antes. Mais um também pegamos. Vamos ver a instrumentação como que vai estar. Porém, nada de objeto novo até então. Vamos jogar o... Aqui, né? Essa terra, ó. Importante, né, cara? Vamos ver os sons. Vamos ver os sons. Vamos ver os sons. Beleza. Vimos todos, então. Ele meio que completou o ciclo. E aí, eu acho que quando repetiu, ele pegou um som menor. É isso. Vamos pro próximo, galera. Beleza, galera. O próximo local que a gente tem que encontrar, o Slime Twinkle, é aqui. Beleza? Por esses arredores da piscininha. E vamos lá. Ele é bem tranquilo. Por isso que eu já não vou direto nele. Porque é só pegar, né? O atalho aqui que a gente já sai lá no local. E aí, é bem tranquilo de encontrar. Creio eu que não demore muito. Beleza? Calma aí, que eu até esqueço o local correto. Não, não é aqui. Aqui é o deserto de vidro. É esse vermelho mesmo. Maravilha. E praticamente, né? Já estamos aí de cara, ok? No ambiente dele. Que é o ambiente do Slime. Slime, é... Ah, eu esqueço o nome dos Slimes agora, né? Que bonito. Isso que dá ficar tanto tempo pra você jogar Slime Ranch. Do Slime Quântico, beleza, galera? Do Slime Quanto, né? Quanto Slime. Então, mas vamos lá. Tá tranquilo. E... Maravilha. Vamos por aqui. Vamos abrir aqui. Não sei se por baixo era uma melhor ideia que por cima, tá? Realmente, eu não sei mesmo. Espero que seja. Certo? Na verdade, não que faça tanta diferença assim. Porque a gente já consegue subir de qualquer maneira, né? É só a gente abrir esse portal aqui. E a gente já fica lá em cima. Vamos lá. Tá, por aqui tudo. Lembrando que já teve um Slime por aqui, né? No vídeo passado vocês... Se vocês assistiram cuidadosamente, vocês lembram. Tá. Agora, é pra cá o local, ó. A gente precisa vir direto. Tá, então vamos lá direto. Aqui. Tô andando devagarinho pra recuperar a energia ali pra gente conseguir correr, né? Deixa eu ver se a gente tá indo pelo caminho certo. Justamente ele tá por aqui. Cadê você, Slimezinho? Será que ele tá ali em cima? Deixa eu ver se ele tá ali em cima. Não, não tá ali. Porém, é por aqui que ele tá. Ou pode ser depois daquela área, né? Tem um local aqui pra abrir? Tem como abrir aqui? Por aqui? Não tem, né, cara? Será que a gente consegue subir assim na manhã aqui, galera? Ah, aqui a gente não consegue ficar aqui em cima, é isso? Pra passar por aqui pelo portão, porque eu não quero descer ali não, cara, pra procurar. Aê, fiquei. Pronto, subimos. E ali ele. Maravilha. Beleza? Mais um, explodimos e ainda não conseguimos liberar. A minha pergunta é, será que a gente só vai liberar o último? Quando... Será que a gente só vai liberar esse último instrumento quando chega o último Twin com Slime? Eu realmente não sei, mas vamos ver as musiquinhas aqui, galera. Cara, não é possível que vocês já não tenham escutado alguma música dessas. Vocês não sabem quem foi que criou a música, mas vocês já devem ter escutado alguma dessas músicas. E aí, eu... E aí, eu... Tá. Aquela dali foi meio que repetida, mas tudo bem. Vamos seguir fazendo esse mesmo trabalho com os outros Slimes. Até daqui a pouco. Beleza, galera? Mais um aqui. Dessa vez é no Deserto do Vidro, perto desse teletransporte que tem no meio do Deserto do Vidro. Beleza, sendo que aqui é o começo e aqui é o fim. Enfim, no meio tem esse teletransporte e é aqui que o Slime cintilante, né? O Swinkle Slime se encontra, beleza? Maravilha. E esse daqui eu acho que não tinha, né? Não... Beleza. Vamos lá, voltar pra base e vamos ver se teve alguma coisa de mudança aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já teve? Não, aqui nunca teve, galera. Inédito, tá? Nesse lugar. Eita! Vocês viram o bugzinho que deu? Ou nunca teve, ou já teve e eu tirei, né? Bom, é isso. Vamos ver as musiquinhas aqui como que estão. Beleza. São esses aqui e vamos pro próximo que é o último, galera. Então vamos ver se iremos liberar esse último instrumento aí, tecnicamente falando, ou não. Beleza? E beleza, galera. O último é bem aqui na frente da fazenda. Então vamos lá pra esse último slime cintilante, beleza? Da Wigwonderland, né? Nessa festa aí, aqui, beleza? Do ano de 2019. E tá aí, por último, liberamos o canto slime. Vamos lá ver então qual que é a boa desse instrumento aí, cara. Beleza? Que é o último. E pra que a gente liberar, nós precisamos pocar, explodir, né? Todos os swing com slimes. Ou eu acho. Ou então foi o último mesmo que deu. Vamos dar uma analisada. Que legal, cara. Que legal, cara. E pra que a gente liberar, nós precisamos pocar, explodir, né? Foi diferente, não foi? Ó, tá, 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 tá. É tipo, ia, ia, ó. Vocês entendem? Que legal, galera. Vamos com isso. Muito bacana, galera. E assim finalizamos todos os instrumentos aí do game e quebramos todos, beleza? Da Wigwonderland 2019, pelo menos, né? Todos os instrumentos do game, por enquanto. Talvez no futuro eles coloquem mais coisas aqui. Eu acho que não. Mas, de qualquer maneira, galera, é isso. Essa foi a atualização do Slime Rancher. Aguardamos mais atualizações pra que eu traga mais conteúdo pra vocês, beleza? Aguardamos aí os novos ornamentos pra eu começar a pegar numa série aqui, beleza? De Slime Rancher, né? E mais uma série dentro da série de Slime Rancher. Acho que é isso, galera. Muito obrigado vocês que assistiram. Deixa o like, se inscreva no canal, comenta se você conseguiu pegar tudo também. E é isso. Até a próxima. Valeu, falou. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti